Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar aqui fazendo uma poda aqui nessa minha aqui pimenteira, certo? Que tá muito grande e ela tá correndo risco de quebrar aqui os galhos dela, né? E eu perder aí a pimenta por completo aí, certo? Então eu vou aqui fazer uma poda nela. Vocês podem ver como ela tá, ó. Tá carregada de pimenta, a pimenta mexicana, certo? Tá vendo? Vocês podem ver aqui, ó. Onde vem aqui a galha, vem de lado, do pé, todinho, vem pra cá. Até que esse finalzinho aqui, e ela vem botando aqui, ó. Isso aqui vem tudo saindo brotinho aqui, ó. Flow, pra poder dar mais pimenta. Aqui também, pessoal. Olha só o que pé carregado de pimenta. Aqui também, ó. tem bastante pimenta madura aí, pimenta verde, certo? Mas tá muito peso aqui e vai terminar quebrar aqui. Tá chovendo muito aqui esses dias, fazendo bastante vento. Aí eu tô com medo que quebre. Aí pra não quebrar, eu vou ter que fazer esse sacrifício aí, fazer essa poda. Eu podei uma vez, pé de pimenta. Cortei umas galinhas dele, ele cresceu de novo. Aí eu vou fazer uma nova poda. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu podo aqui pra ele, com que ele crescer novamente. Vou tá colhendo aqui as minhas pimentas, vou colher, certo? Vou colher aqui todas as pimentas, né? Se tiver madura. E vou deixar algumas verdes, aonde eu vou não vou tá cortando, podando, né? E vou tirar umas verdes, uma madura, pra fazer aí uma pimenta de conserva aí, beleza? Acompanha aí. Se tiver pessoal, pimenta em casa, se for plantar, sempre tirem assim, ó, ela com um talo, no final do talo dela, certo? Nunca arranquem assim, porque vocês podem tá, né, prejudicar o pimenta aí, ele não vem tá, vem tá botando, né, novas flores aí, pra gerar mais, mais pimenta aí, pra vocês. Vocês vêem aqui pessoal, ó, que essa parte aqui dela, ó, ela secou aqui, ó, vocês tão vendo aqui? Ela cresceu aqui, que ela riu ali pra baixo, aí eu também vou tá paudando aqui, essa parte aqui dela, tem até uma pimentinha aqui, ó, tá verde, eu vou tirar ela aqui, tem uma, tem mais duas aqui, a miudinha aqui, ó, que tá nessa parte aqui. Eu espero, pessoal, ele bota bastante, ele cresce muito, se deixar, ele vai até o chão aqui, quando ele sair, tiver canto pra ele se escolher, ele vai crescer bastante. Então, pessoal, eu vou usar aqui, esse alicatezinho aqui, de pó, né, certo? Então, pessoal, eu cheguei lá, bem no pezinho, ó, cortei aqui, ó, certo? Cortei, ele vai nascer de novo, pessoal, mas a gente vai sair paudando aí ele, pra ele não correr o risco de tá vindo, de tá quebrando, certo? Vocês podem ver, ó, eu tô paudando aqui, ó, ele tá com as pimentinhas nascendo aqui, mas eu vou tirar, não é uma pena, pessoal, mas eu vou utilizar ela, certo? Vou dar aqui, pessoal, aqui, uma parte e vou utilizar pra fazer uma conserva aí, de pimenta. Eu escolhi aqui, ó, e ele começou a, já, a sair aqui, ó, pessoal, vocês vêm, né, nesse encontro aqui, ó, certo? Nesse nozinho aqui, bota mais perto um pouquinho, pro pessoal ver aqui, ó, nesse encontrozinho aqui, ó, certo? Você vem aqui, ó, ó, segurou, corta. Deixa eu cortar aqui debaixo, né, danificou aqui esse de cima. Pessoal, olha assim, né, dizer, rapaz, que pena fazer isso com a pimenta, mas, infelizmente, pessoal, a gente tem que fazer isso aqui, porque se não fizer isso aqui, ele vai, né, cresce demais aí, pessoal, termina quebrando. Bom, pessoal, essa aqui, como vocês podem ver aqui, ó, ó, só o tamanho dessa galera, pessoal, eu já escolhi ela aqui, ó, nesse ferro aqui, hein, nesse ferrozinho aqui, escolhi ela aqui, hein, pra o peso não quebrar, certo? Aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou vir aqui, nela aqui, ó. Vou vir aqui, pessoal, ó, nessa emendazinha aqui, ó, dela aqui, e vou tá cortando aqui, ó, certo? Tem algumas pimentas, pessoal, tem, certo? Mas ele vai esquecer de novo. Mesma forma, essa aqui, pessoal, mesma forma, essa daqui, ó. Você pode ver que vai ficar só isso aqui, ó, certo? É o que vai ficar aqui. Mas isso aqui, pessoal, ele vai crescer tudo de novo, do mesmo jeito, pessoal. Então, pessoal, fiz aqui a poda, vocês podem ver aqui, ó, certo? E essa, essa, essa leve pora aqui, pessoal, certo? Aqui tá aqui, ó, que eu fiz a pora, certo? Aqui já serve pra ficar como adubo aí, pras plantas. Vocês podem ver aqui, ó, o que eu deixei, certo? Vocês podem ver aqui, ó, ainda tem bastante pimenta aqui, pessoal, no pé ainda. Ó, tem flor aqui, ó, certo? Esse pé, pessoal, ele cresce demais, ele cresce bastante. Aí, pessoal, olha o tanto que deu aqui, ó. Pimenta madura, certo? E verde, beleza? Aí eu deixei ele dessa forma aqui. Eu não vou dar, pessoal, um mês pra ele tá de novo, do mesmo jeito que ele tava aqui, certo? Ele cresce demais. Quando a gente poda ele aqui assim, certo? Podando ele nas emendas aqui, certinho aqui, ele vai brotar, sair mais broto aqui, com mais força, beleza? E vai aí gerar mais pimenta aí, de novo aí, como já gera bastante aí. Esse aqui é um pé de pimenta malagueta. Vocês podem ver como ele tá, ó, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Cheio de pimenta, de flores, certo? E até também, ó. Pimenta aqui também, certo? Aqui, ó, pimenta. O que é que é a primeira aqui, ó? Malagueta aí, pessoal. E esse aqui de mexicano tá até cobrindo o de malagueta, beleza? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, pessoal. Quem gostou aí do vídeo, pessoal, compartilha esse vídeo aí, certo? Comente aí, beleza? O que vocês acharam do vídeo, certo? Se vocês gostaram, beleza? Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem deixar aí, certo? Nos comentários aí, que eu vou estar respondendo a vocês, beleza? E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!